Ai, que legal, já tô aqui tirando dúvida das minhas tatuagens, gente. Porque a gente sempre quer saber, né? Hoje a Sara vai ajudar a gente. A Sara Coimbra, maravilhosa, tá aqui com a gente. Tudo bom, meu amor? Tudo, e você? Bem-vinda sempre, viu? Muito obrigada. Assunto tão legal. Achei tão interessante quando lá na nossa reunião de pauta, a gente trouxe esse assunto, porque realmente, quando a gente vai tatuar, eu acho que a tatuagem tem realmente que significar alguma coisa pra gente. A gente tem que pensar no que aquilo vai trazer, mas às vezes é um significado que não tem uma ligação espiritual, né? E é bom a gente parar pra pensar também que tipo de energia que esse símbolo, que esse nome, que esse animal, que esse personagem vai trazer pra nossa vida, porque eles vêm carregados de muita energia também, né, Sara? Exatamente. Toda tatuagem, ela é um arquétipo. Sim. E um arquétipo traz uma energia muito importante, mesmo que a pessoa faça sem um contexto espiritual ali. Ela pode achar que ela tá fazendo uma simples tatuagem. Um simples desenho. Exatamente. Mas nunca vai ser um simples desenho. Ela vai trazer uma energia específica pra pele dela, que não vai sair, né? E antigamente, as pessoas faziam tatuagens em rituais sacrossantos. Então a tatuagem, em algumas religiões, em algumas civilizações, ela representou um ritual mesmo. Rituais de passagem, de maturidade, marca de líderes, ou até pessoas que eram expulsas de tribos, marca de doença. A tatuagem foi usada em inúmeros contextos pra trazer ali um rótulo pra pessoa de alguma forma. Sempre com grandes significados, né? Sempre com grandes significados. E você sabe que uma vez eu ouvi uma pessoa que trabalha com chácaras, com limpeza, com cura, né? Sim. Dos nossos pontos principais, que diz que a gente tem que tomar cuidado não só com o que tatua, mas aonde tatua. Aonde tatua. Porque a gente pode bloquear o fluxo da energia desses locais principais do corpo, né? Aonde a gente tem chacras importantes, é sempre bom pensar ali se deve fazer ou não uma tatuagem. Tá. Bom, vamos mostrar algumas então? A gente tem aqui alguns símbolos, né? Que a gente já conversou previamente pra mostrar. Primeiro são os bons, os que são legais, o significado deles. Ah, os ruins, os que não devem ser feitos, é isso? A gente tem aqui alguns que... Na verdade, assim, dependendo do contexto, você vai explicar. Se eles não devem ser feitos mesmo. Ou se eles, de repente, dependendo da pessoa, pode carregar uma energia diferente ou ruim pra aquela pessoa. No contexto que ela vive. Vamos colocar a primeira imagem na tela, então? Ah, isso é uma caveira ou é a morte? Parece ser uma caveira dentro de um caixão, certo? Que simboliza a morte, né? Provavelmente. Simboliza a morte. A morte, ela tem alguns significados. Depende do contexto que a pessoa fez. A morte é um ritual de passagem, é uma transição, são fins de ciclo, certo? Só que quando a pessoa coloca ali a morte dentro do caixão, ela tá limitando uma transição, aquele espaço do caixão. Tá. Foi enterrado, a transição foi enterrada. Essa é uma tatuagem que eu acho negativa. Ah, ela não é boa em contexto nenhum. Não, não é. Uma caveira, por exemplo, ela simboliza que todos nós somos iguais por dentro. Então, a caveira em si não é ruim. É, não. A caveira em si não é... Mas o contexto que ela está. Mas o contexto que ela está pode trazer uma energia bastante ruim. Ah, entendi. Então, esse tipo de tatuagem de caveira dentro do caixão eu não recomendo. Deve ser evitado, então. Porque cerceia aí o significado. Tem agora a imagem de uma foice. Vamos dar uma olhada? O desenho pode ser muito bonito, mas às vezes o significado traz essa energia ruim, né? O que a foice representa, Sarah? É, a foice, ela representa os cortes. Aham. Né? Ela representa... Inclusive no tarô, né? Exatamente. E ela simboliza a gente cortar situações. Só que ao mesmo tempo que a gente corta situações, as situações podem ser muito transitórias na vida da gente por causa desse contexto da foice. Ah, a vida pode ficar uma inconstância. Pode ficar uma inconstância e ela tem um arquétipo muito de trabalho. Tem uma dificuldade de ancorar, né? Exato. Eu tô cortando, eu tô carpinando, eu tô no labor. Tá. Então ela também traz secundariamente essa energia de muito trabalho pra cortar da minha vida aquilo que precisa. Entendi. Entendi. Então tem que tomar cuidado também com esse tipo de símbolo. Tá bom. Agora a gente tem uma próxima aqui que vai simbolizar o que a gente pode chamar de cenas, né? Ou de símbolos violentos, cenários violentos, né? Certo. Vamos colocar? Que é justamente a morte, né? Com a foice. Não. Não é bom? Não é bom. Porque, assim, eu sempre digo que quando a gente ativa um arquétipo depende da consciência da pessoa, certo? Às vezes a ignorância é uma bênção. Sim. É isso que eu tava pensando agora. É melhor nem saber, né? É. A ignorância é uma bênção. Se a pessoa tatua, por exemplo, o símbolo da morte com a força, etc. E ela tá trazendo pra ela lá no subconsciente uma coisa de que a morte é uma passagem, é transitório, é uma transformação e que não é nada tão terrível, ok. Só que é um arquétipo sombrio. É um arquétipo sombrio porque são a junção de dois arquétipos, né? Sim, sim. O da foice, que é o trabalho pra tirar aquilo que se precisa próximo a você e a morte. Então, geralmente, quem tem esse tipo de tatuagem são aquelas pessoas que estão trabalhando o tempo inteiro e quando elas estão chegando perto de alguma coisa, elas passam por uma transição que vai dar um trabalhão de novo pra fazer tudo aquilo e próximo do objetivo ela vai lá e depois tem o mesmo trabalhão, ela traz esse arquétipo, ela traz essa energia. E não só ligada ao trabalho, mas pode ser ligada às relações também. A vida. Geralmente são pessoas que não conseguem dar continuidade às coisas. Mas, então, a intenção pode contar muito? Pode. Se a pessoa faz um desenho assim, mas ela tem uma intenção de significar determinada situação ou coisa, ela pode ajudar a dar uma mudada na energia que se desenharia? Até certo ponto. Até certo ponto. Porque a gente tem arquétipos, os arquétipos a gente pode considerar assim. Pra você, a borboleta pode significar uma coisa. Pra mim, ela pode significar outra coisa. Só que existe algo que se chama inconsciente coletivo, que é maior que a minha e a sua consciência em relação ao símbolo. Eu posso, obviamente, trazer um resultado mais ou menos lá no meu subconsciente, mas no consciente coletivo existe aquela força que sobrepuja talvez o que a gente está pensando. Entendi. Que é como se fosse um senso comum. Exatamente. Tá bom. Agora a gente vai entrar numa polêmica aqui. Nomes. Mais especificamente com nomes de parceiros. Não, gente. Não. Não, ponto. Não. Por favor, não. E aí? Quando você tatua o nome de uma pessoa, é pior que você colocar uma aliança no dedo. Ah, é? Muito. É mais forte ainda essa ligação. Muito forte. Muito forte. Você está colocando na sua pele um arquétipo, no seu corpo astral. Uma pessoa específica. Um arquétipo. Você está carimbando uma pessoa no seu corpo astral. Sim. E com a intenção daquela pessoa. E com a intenção de estar com aquela pessoa. Sem dúvida. Então, sempre que alguém me procura e fala, ah, eu tenho a tatuagem de um ex, do marido, etc. Eu falo, não tatue. Porque se você separar, se você sair desse relacionamento, você vai ter muito problema para tirar essa pessoa da sua vida efetivamente. Ah, é? Mesmo apagando a tatuagem. Apagar já dá uma ajudada. Ou ressignificar a tatuagem, né? Apaga e coloca um outro. Desenhar por cima. Isso. Eu tenho uma pergunta que eu tenho. Eu tenho uma tatuagem que começou a ficar bem feia. Aí ela virou outra coisa. Aquele símbolo da primeira tatuagem que eu fiz, ele continua trazendo alguma coisa para mim? Ou só o fato de desenhar por cima já mudou? Se você ressignificou, já mudou. Ah, legal. Já mudou. Tá bom. Agora, voltando ao assunto dos nomes. E quando for nome de pai, de mãe, de filhos, que são assim, aquelas relações imutáveis. Pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe, filho sempre filho. Aí está um pouco mais tranquilo tatuar nome ou não? Se você teve um relacionamento saudável com seu pai, com a sua mãe, você pode tatuar. Então depende de como são essas relações. Depende, depende. Porque às vezes a pessoa, por exemplo... Se for conflituosa... É, às vezes a pessoa tem um relacionamento muito bom com o pai, com a mãe, tatua, eles desencarnam, mas a lembrança que ela tem no subconsciente em relação àquele ente que já foi, é positivo. Tá ali pra ela e ok. Agora, se é um relacionamento complicado, isso até com o filho. A pessoa tem uma marca ali de um conflito. Então é complexo isso, tem que analisar bem como é o relacionamento, o entorno desse relacionamento pra colocar. Tá, é bom então prestar atenção em que tipo de relação é essa, né? Às vezes a gente quer homenagear e acaba não dando muito certo. Exato. Vamos falar agora de umas neutras, bacaninhas, boazinhas, que como você disse, no subconsciente coletivo, né? No inconsciente coletivo tá tudo bem pra todo mundo. Flores, por exemplo, são sempre positivas? São ótimas. A rosa. A rosa, por exemplo, todo mundo gosta de rosa, tô vendo ali um desenho de rosa. Bonita, é. Se ela não tem espinhos, ela é um arquétipo positivo. Mas tem gente que tatua a rosa com espinho e inclusive coloca as gotas do sangue, né? Sim, já vi. Na tatuagem. Já vi. Então ela coloca ali uma mensagem de uma beleza intrínseca, mas com um certo sofrimento. Exatamente. Com espinho eu não acho legal, mas sem o espinho é a beleza. Exatamente, é a beleza, é a feminilidade, é bonito. Aí sim. Símbolos de proteção, por exemplo. Se a gente gosta de um símbolo, se identificou com ele, são aqueles símbolos que a gente costuma, por exemplo, sei lá, um olho grego, como a gente tá vendo aí. Um olho grego. Se a pessoa tem fé no símbolo, pode colocar. É. Sim. Independente do que ele significa, assim, ele sendo um símbolo de proteção, aquilo vai ser positivo. É, mas aí assim, tem que pesquisar muito bem qual é o símbolo de proteção, porque às vezes as pessoas confundem quais são os símbolos de proteção. Eu já falei em algum lugar que tem um símbolo de proteção egípcio, que é uma chave egípcia, que é o Anki. Teoricamente ele representa, ele tem um contexto de proteção, mas ele é muito complexo para se tatuar, porque ele abre portais. Tá. Então ele eu não considero. Mas o olho grego, a cruz, tatuar Jesus, o nome de Jesus, né, se a pessoa crê nisso, o Espírito Santo, a pomba, a paz, tranquilo. E são símbolos relacionados à fé que a pessoa tem, então isso a gente tá reafirmando. Que inclusive, né, no inconsciente coletivo, é mais forte do que a minha percepção ou a sua a respeito dele. Agora, vamos falar da arte no geral? A arte, um desenho abstrato, desenhos, de repente até personagens, né, infantis e tudo mais, essas coisas podem ser tranquilas ou vão trazer energias também? Vão trazer energias, são mais tranquilas. Ali eu tô vendo o desenho de uma arte, eu não sei qual é, mas é bem bonito. Ah, tá bonito, parece uma janela com flores, né? Com flores ali. Uma janela com flores. Com um céu bonito. É, e essa, quando a gente tatua a arte, a gente tá trazendo muito do que a subjetividade da imagem traz. Então, o que que eu vejo e acho muito legal, às vezes a pessoa tatua Monet, o Jardim de Monet. Lindo, né? E a coisa mais linda, né? O que que você pensa quando você vê um Jardim de Monet? Primeiro, o artista extremamente talentoso, impressionista, aquela questão do sonho, aquela questão da paz. Então, nenhum problema. Agora, tem uma outra tatuagem muito conhecida em termos artísticos, né? De arte, que é aquela, o grito. Não acho legal tatuar. Ai, aquela é... Eu tenho um pouco de aflição de ver aquele quadro. Porque ela representa a angústia. É. Então, tem que tomar cuidado só com a mensagem que o artista quer trazer em relação à pintura. Tá. Mas, em geral, ok. Tá bom. E animais? Animais, tem que ver o que o animal representa no inconsciente coletivo. Por exemplo, as cobras, pra mim, a cobra tem um significado especial, né? Desde sempre. A transmutação, a cura, o veneno, mas também a cura, o antídoto e tal. Ela é um símbolo muito importante, inclusive ela tá inserida, né? No símbolo da medicina, no caduceu. A cobra tem força, ela é um animal poderoso. Exatamente, ela é a sabedoria, a perspicácia. Mas, no inconsciente coletivo, que é mais forte que o meu e o que o seu, ela pode representar o perigo. Então, se a pessoa, por exemplo, ela fala, eu morro de medo de cobra, Sarah, eu tatuo uma cobra. Não! Não tatue uma cobra. Não, não tatue uma cobra. Não, não tatue nem pensar. Exatamente. Não tatue. Agora, se você tem muito fundamentado no seu inconsciente que a cobra traz esse contexto, o veneno, mas também o antídoto, a transmutação, a perspicácia, a inteligência, a cura e tal, pode fazer. Porque existem animais que são controversos mesmo entre o significado que popularmente tem ou o que as pessoas sempre acharam dele e porque ele realmente representa, por exemplo, a coruja. Sim. A coruja é sabedoria também. A sabedoria é uma delícia. Eu sou completamente apaixonada, mas tem gente que fala que a coruja é mau agouro, que o pessoal das antigas fala, quando a coruja pia alguém vai morrer. Tem umas coisas assim, né? No ocultismo, por exemplo, o corvo, que todo mundo acha feio de tatuar, ele é um símbolo extremamente poderoso. O símbolo mau, acho sempre lindo. Extremamente poderoso porque ele simboliza que os portais das outras esferas, eles estão próximos a você. Eu, por exemplo, quando estou num lugar que o corvo começa a aparecer, eu já começo a prestar atenção no céu. Olha que legal. Mas, para algumas pessoas, o corvo simboliza a morte, ou simboliza... E os símbolos celestes? Tem muita gente que gosta de tatuar estrelas, planetas, sei lá, um buraco negro. Também vai variar de acordo com a energia daquele planeta atrás? Total. Gente, buraco negro não. Buraco negro, suga tudo, né? Exato. A pessoa vai ser sugada energeticamente, total. Ou vai sugar muito dos outros, não vai dar conta. Os dois. Primeiro nela. Primeiro nela. Sim. E aí, o que acontece? É uma reação normal. Se eu me sinto drenada, eu vou vampirizar outras pessoas. Claro, porque vai ter que buscar em algum lugar. Exatamente. Então, gente, buraco negro não. Vem pensar. Agora, as constelações, elas têm um significado especial. Eu tenho a constelação de Ares em um dos pés, que é o meu signo. Ah, se for do seu signo, é legal também. Exatamente. Agora, planetas, por exemplo, Marte, o planeta da guerra. Sabe, a gente tem que prestar atenção nessas energias que cada planeta traz como significado. Mas aí é muito interessante, por exemplo, que eu presto uma consultoria para quem faz consultas comigo, de tatu. Eu pego o mapa da pessoa, vejo quais são os planetas debilitados que ela tem, que trazem problemas para ela. Se aquilo não tiver, se o planeta estiver extremamente debilitado, eu falo, tatu, isso aqui. Ah, que legal isso, fazer uma consultoria antes. Porque ela traz aquela energia. Exemplo, um ariano. Pode ser uma cura para uma situação. Exato. Um ariano que fala para mim, Sara, eu não tenho coragem, eu não tenho iniciativa, eu não sou uma pessoa forte, eu não sou uma pessoa corajosa. Eu vou lá no mapa da pessoa, vejo se o Marte está ok. Se o Marte estiver ok, eu falo, tatu, Marte. Está liberado. Olha, que legal. Então, nem sempre é ruim, né? Não. Depende do contexto mesmo. Nem sempre é ruim, mas o planeta não pode estar debilitado. Tá. Mas temos muitas perguntas chegando. Tá. Esse assunto está muito legal. Vamos para a galera, então. O Elton está dizendo o seguinte, qual a energia de uma estrela de Davi, aquela de seis pontas, nas costas, próximo à nuca? A estrela de Davi, a Mahindavi, né? Ela é um dos símbolos do judaísmo, né? E ela representa a libertação, de alguma forma. Tá. Na verdade, ela é o arquétipo da estrela que guiou os três magos para o nascimento de Jesus. Então, ela é um contexto de iluminação no caminho. Ah, legal. Bonito. É. A Ju quer saber, ela tem uma cruz no braço e o nome Yeshua no ombro. Gostaria de saber o significado. Tranquilo. É um símbolo. Símbolo de fé, né? Exatamente. Tá. Ah, Vanessa. Tenho várias. Quero saber sobre ter uma maçã mordida que tem na perna. Maçã mordida. A maçã simboliza aquela maçã do Éden. Ah. É. Foi mordida já. É. A maçã do Éden. E a maçã mordida representa o pecado original. Agora, eu tô falando que ela é pecadora? Não. Eu tô falando que ela pode... Quem que mordeu primeiro a maçã foi Eva. Porque ela queria conhecimento. Então, a maçã mordida pode representar coragem, principalmente em mulheres. Tá. A coragem de adquirir um conhecimento que a princípio foi negado pra gente. Olha que legal. É. É bem legal, inclusive, essa. É. Sai da caixinha. Exato. Sai da caixinha. Muito bom. A Andrea. Fui casada por 35 anos e fiz a primeira letra do meu marido. O nome dele em árabe. Hoje sou viúva, mas nada me incomoda. Mesmo porque faz parte da minha história de vida. Tenho as iniciais dos meus filhos e farei dos netos. Amo tatus. Ai, gente. Eu também. A gente vai fazendo uma, quer fazer outra, quer fazer outra. É. Não vejo problema se o relacionamento dela foi tranquilo. Agora sim. É a Andrea, né? Isso. André, se você sente muita saudade do seu marido, ter uma tatuagem que remete a essa pessoa pode exacerbar essa melancolia. Pode. Pode exacerbar essa melancolia. Às vezes a pessoa tatua, por exemplo, um objeto pessoal muito importante de alguém que já faleceu. Eu já vi uma pessoa que tatuou um óculos que a avó usava durante 50 anos. Ah. E ela vivia melancólica e não tirava a avó da cabeça. Ela estava com um objeto ali nela. Eu falei para ela, rir significa isso. Põe outra coisa em cima. Tá. E aí melhora um pouco. Exatamente. A Camila quer saber o significado de uma medusa. Ela gostaria de fazer a medusa. Então, a medusa... Amo cobras, ela está dizendo. A medusa, eu acho assim, a história da medusa, a medusa é totalmente injustiçada, né? A história dela, ela foi decapitada por Perseus, se eu não me engano. Mas ela era uma heroína. Uma heroína que pelo patriarcado, que pelo machismo, teve a cabeça cortada. Qual é o aspecto que faz as pessoas tatuarem a medusa? O poder do olhar dela, de paralisar o inimigo. Mas a gente precisa ver sempre o contexto total do que a tatuagem significa. Ela foi uma mulher injustiçada. Ela paralisou o inimigo. Mesmo assim, ela foi decapitada. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de... É de uma força muito grande essa imagem, né? Tem que tomar um pouco de cuidado. Pra inimigos, tudo bem. Mas no fim das contas, não justo na minha opinião, mas no fim das contas, medusa, ela acabou perdendo a cabeça. Não trazer essa injustiça pra pernida, né? A Márcia, eu vou falar que todas as que ela tem, se de repente tiver alguma que não tá legal, você pode dizer, tá? Quer dizer, em termos de energia, ela diz que ama todas as que ela tem e ama a tatu. Todas com um significado especial pra ela. Ela tem flor de laranjeira, pegasus, o nome da filha, um gato preto e finalmente uma taça de martini pra brindar a vida sempre. Adorei! É bruxinha? É bruxinha, né? Márcia, maravilhosa. Quem tatua gato geralmente gosta muito do misticismo e tem muito... Que o meu, ó. É, e tem muito da personalidade do gato no inconsciente. Que é aquela coisa do eu dou o amor, mas eu não preciso que você esteja aqui passando a mão em mim. E o gato é muito independente. Sim. E o gato é um símbolo fortíssimo do antigo Egito porque ele via as coisas do outro lado. Eu não conheço uma bruxa que não tenha um gato. Não conheço. As bruxas que querem ser bruxa também. As que querem também. As que tem uma vocação. Que não tenha um gato. Porque traz aquela coisa do fazer as coisas silenciosas, fazer as coisas de uma maneira calma, o de não ser tão dependente e uma beleza. Agora, o gato preto, ele é muito associado à bruxaria. É. E isso é injustiçado também, coitadinho do gato preto. Total. Total. A gente sempre fala sobre isso aqui, né? O Matheus aqui, nossa, que astróloga linda! Eu concordo, concordo tanto, Matheus. Ele falou que tinha vontade de fazer uma tatuta de olho na pauta aqui. A Camila, ela tem uma sereia na perna e ela quer saber o significado da sereia. É, a sereia é metade mulher, metade peixe. O canto da sereia é um dos contextos arquetípicos que mais chama a atenção. E a sereia canta para trazer as pessoas para dentro do mar. O que a sereia traz? Um encantamento. Só tem que tomar cuidado se nesse encantamento você não afoga algumas pessoas. E tem aquela coisa do canto da sereia de ser uma coisa meio... É... É... Hipnótico. É, é uma enganação. Uma coisa que quer parecer ser uma coisa e é outra. Ah, você caiu no canto da sereia. Sim, porque se você pega as imagens da sereia, às vezes ela está com a cintura para cima no mar, totalmente humana. Mas embaixo é um peixe. É... Então, ela tem aquela coisa da ambiguidade. Mas também tem aquela coisa da sensualidade. Da sensualidade, da beleza e do encantamento. É... Só que eu sempre digo para quem tem esse posicionamento que tome cuidado com a responsabilidade afetiva. Ah, tá bom. Porque a pessoa vai atrair e às vezes ela pode atrair, não se interessar e fazer a outra pessoa sofrer. Tá bom. Se afogar nas emoções. Eu queria ver todas essas imagens que vocês contaram aqui para mim, porque eu amo tatuagem. Acho os desenhos muito lindos. Amei esse assunto. A gente pode trazer isso no futuro também para ajudar mais pessoas a entender esse significado, né, Sara? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vai ser sempre nosso, querida. Sara Coimbra, que é astróloga e ocultista. Você faz contato através do Insta, arroba Sara Coimbra, o Coimbra com K, tá bom? Arroba Sara Coimbra. Até uma próxima, amor. Bom fim de semana, viu? Obrigada, obrigada a todos vocês. Muito bom. Tchau.